Nas suas luas cheias, suas casas cheias, guarda um vento assim, assim Caim. Um velho calção de banho, um dia pra batear um mar que não tem tamanho. Um arco-íris no ar, depois da praça Caim. Senti peguiça no corpo e numa estrela de pime Beber uma água de coca é pum Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Enquanto o mar inaugura Um verde novinho em folha Argumentar com a doçura Uma cachaça de rolha E com o olhar esquecido O encontro do céu e o mar Bem devagar e sentindo A terra toda em Itapuã É bom É bom Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Falar de amor Itapuã Depois sentiu o arco-íris No vento que a noite traz E o disco Que diz que macio Que brota dos coqueirais E nos espaços sereno Sem ontem Sem ontem nem amanhã Dorme nos braços moreno Na lua de Itapuã É bom Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Mais uma vez Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde em Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor Itapuã Ela foi a minha guia Quando eu era alegre e jovem